Fala aí torcedor apostador, tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui da YouBet e hoje pra poder falar sobre apostas múltiplas. Essa forma de apostar costuma ser controversa e muita gente não recomenda, principalmente pra quem é iniciante, porque é uma forma complexa e arriscada de poder efetuar a aposta. Só que, hoje eu vou te mostrar o que você deve fazer pra fazer suas entradas seguras com as múltiplas e também o que você não deve fazer porque se você fizer, aí cara, é Red na certa, fechou? Então seu conteúdo já soou interessante aí pra você já deixa o like aí embaixo, né? Se inscreve no canal pra você não perder nadinha do nosso conteúdo e por falar em soar, sabe o que soa aqui também no canal? O sininho que você tem que ativar pra você receber uma notificação todas as vezes que a gente lançar vídeo novo aqui na YouBet Então curte, se inscreve, ativa o sininho e aí sim a gente vai de vídeo logo depois da vinheta Simbora, tá chegando agora pra você por aí Bom pessoal, então vamos começar a falar das múltiplas por aqui E hoje eu tô gravando aqui na Bet365, que é uma das casas de apostas que mais tem oferta e diversidade de mercados Jogos ao vivo e tal Só que dá pra você fazer em qualquer site de apostas, não precisa ser diretamente na Bet365 Você pode fazer na que você preferir Então literalmente todos os sites oferecem a opção de você criar múltiplas, então tá tranquilo E dito isso, primeiro você precisa entender o que são as múltiplas Eu já falei isso aqui no nosso canal, em alguns outros vídeos aqui Diversas vezes eu já toquei nesse assunto Mas pra caso você esteja chegando aqui agora, seja a sua primeira vez aqui assistindo os nossos vídeos É o seguinte, uma aposta simples é você fazer uma entrada em um único resultado Tipo vitória de um time contra o outro Então vamos supor aqui, vitória do Real Madrid em cima do Liverpool Então você só vai apostar nisso Agora, fazer apostas múltiplas significa dar mais de um palpite ao mesmo tempo Então digamos assim, vitória do Real em cima do Liverpool Já temos um aqui Do Benfica em cima do Brugge Do Bayern sobre o PSG E do Napoli em cima do Eintracht Então você une esses quatro palpites em uma única aposta Então pra você ganhar, todos os resultados tem que bater Todos Tem que ficar bem enfatizado aqui Todos, tá? Se eu fizer essa aposta e somente um não bater Aí eu já tomo o Red Batata, não tem jeito E é inclusive por isso que as apostas múltiplas Elas não são recomendadas pra quem tá começando agora nas apostas Mas tem um porém Esses quatro resultados, eles andaram batendo recentemente, certo? Então se liga como que os resultados seriam diferentes Se eu tivesse feito a aposta simples ou a múltipla de quatro palpites Como eu mostrei ali Então vamos supor no individual, né? Na aposta simples Benfica e Brugge Então uma odd de 1.3 pro Benfica mais ou menos PSG e Bayern Uma odd de 2.0 pro Bayern Napoli e Eintracht A gente tem aqui uma odd de 1.8 pro Napoli Talvez ali, né? Batendo mais ou menos esse número de odd E Liverpool e Real Madrid E creio que uns 1.8 pro Real também Já que o Liverpool não vinha bem Então eu vou colocar essas estimativas aqui num bloco de notas E eu vou te mostrar Então segura aí que eu já tô voltando já com o bloco de notas Com essas possibilidades Legal, então eu já tenho aqui no nosso bloco de notas Tudo isso que eu tinha falado pra vocês Então o jogo entre Benfica e Brugge 1.3 PSG e Bayern 2.0 A gente tem também Napoli e Eintracht 1.8 O Liverpool e Real Madrid 1.8 E eu já fiz aqui uma estimativa do que a gente teria ganho Se eu tivesse apostado Um real Então essas odds aqui são hipotéticas, tá? Isso tudo que eu tô falando aqui Então a partir disso As nossas odds elas são apenas Hipóteses aqui, né? Então eu não criei essa aposta Então eu não conferi ali na hora pra que fique claro aqui pra vocês Então o objetivo aqui é mostrar o que teria acontecido Se tivesse sido criado, tá? Então eu vou só mostrar pra vocês nesse sentido Então vamos lá Vamos supor que eu teria apostado então 1 real em cada um desses jogos Então eu teria lucrado Já até anotei aqui, só vou mostrar pra vocês Que no jogo do Benfica teria lucrado 30 centavos Mais 1 real no jogo do Bayern Teria sido lucro também E também 80 centavos no jogo do Napoli E mais 80 centavos no jogo do real Ok? Então aqui, se a gente fizer a soma Dos nossos valores aqui Então a gente tem aqui 80 mais 80, 1,60 Com mais 1 real ali, 2,60 E os 30 centavos, 2,90 de lucro Então eu teria arriscado 4 reais Teria arriscado 4 reais para um retorno de lucro De 2,90 Certo? Então a gente teria ali um retorno bem pequenininho Com um risco muito grande A gente teria sacrificado 4 reais da banca Para poder apostar separadamente Em cada uma dessas partidas Agora, vamos fazer o seguinte Vamos pegar ali as odds multiplicadas Então a gente vai pegar Essas odds que a gente tinha falado E a gente vai fazer uma múltipla Tá? Então a gente vai no bloco de notas de novo E a gente vai multiplicar aqui Para a gente poder ver a odd final Então a gente vai se manter aqui Então aqui, pegando a nossa calculadora A gente vai fazer a multiplicação dessas odds Tá? Então aqui, bem fica aí, Brugna Que é 1,3 Aí vezes... 2 vezes 1,8 Vezes 1,8 Ok? Então vai me dar aqui Uma odd de 8,42 Tá? 8,4 Vamos deixar assim, dessa forma Dessa forma Que está mostrado aqui para vocês Aí O nosso total arriscado É apenas 1 real Certo? Então aqui A odd de 8,4 Então 8,4 E aí nesse caso A gente teria um retorno De 7 reais No caso aqui A gente teria 7 reais E 40 centavos De retorno Dá para você Notar a diferença? Então óbvio aqui Que tem uma Um contra Dentre esses resultados Um único erro nesse jogo Já me traria um full red Mas Olha como se paga Fazer um bom planejamento Antes de apostar E agora você entende O que é múltipla E entende também O fator risco-retorno Falta só você aprender A fazer as múltiplas seguras Para você se tornar lucrativo A partir daí Então vamos começar Pelo método mais simples De todos Que é o de dupla hipótese Então vamos pegar a lista De jogos Da Premier League Na próxima rodada Então vamos pegar aqui E eu já volto Com esses Próximos jogos Para você Pronto Então a gente vai fazer o que? A gente vai dar uma analisada Nesses jogos aqui Então você não precisa ser Nenhum especialista Mas pega um calharninho Ou abre um bloco De notas aí Para você anotar As possibilidades Então aqui Fulham E Wolverhampton O Fulham é bem favorito Nesse jogo Então é um bom palpite A gente tem outro jogo aqui Só que esse jogo foi adiado Então aqui eu não vou nem colocar Newcastle e Brighton Só para a gente poder falar Sobre os dois times aqui Os dois estão meio juntos Na tabela Não é o melhor jogo Então também está tranquilo Só que por ser na casa Do Newcastle Dá para dizer Que leva uma certa vantagem Porém Esse jogo já não está contando mais E Everton e Aston Villa Os dois times estão bem mal E é na casa do Everton Então até Dá para apostar ali no Everton Nessa partida É bom analisar Isso daí Com um pouquinho mais de calma Mas tudo pode acontecer Leicester e Arsenal A gente já tem aqui Um jogo um pouco mais forte O Arsenal bem favorito Mesmo fora de casa A gente tem o West Rhein e Nottingham Forest Mesma coisa do Everton E Aston Villa Então tudo pode acontecer Leeds e Southampton A gente também aqui Nem se fala Acho que nada salva o Leeds O rebaixamento nessa temporada E Burnham Contra o City Manchester City A gente tem também Essa partida E a gente pode falar o que A partir disso A gente tem aqui Dentro dessas possibilidades Do Burnham O City é completamente favorito Crystal Palace e Liverpool Aqui apesar de alguns tropeços O Liverpool Segue como favorito Não dá para a gente poder tirar Isso do time do Liverpool E depois a gente tem Por fim Tottenham e Chelsea E aqui o Tottenham é favorito Também por estar em casa O Chelsea Ele cresce nos jogos grandes Mas fora de casa E com o histórico De empates recentes Da para a gente colocar O Tottenham como favorito Beleza? Então a gente já tem aqui Esse panorama Sobre a próxima rodada Da Premier League Até o momento Que eu estava gravando Esse vídeo Então beleza Então a gente vai voltar Para o site da Bet365 Pronto Eu voltei aqui então Para o site da Bet365 E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai procurar as partidas E para facilitar A gente vai fazer Na dupla hipótese E a gente vai fazer Essas entradas Ou em empate Ou na vitória Por exemplo Aqui no jogo entre Fulham E Wolves Eu vou apostar No empate Ou na vitória do Fulham Tá? Então eu vou procurar Aqui a partida Então vamos aqui de Fulham Aqui a gente tem Fulham e Wolverhampton Então aqui ó Vamos pegar aqui A dupla hipótese Fulham ou empate A gente vai clicar aqui E já vai fazer uma Próximo jogo A gente vai pegar Leicester E Arsenal Beleza? Então a gente vai procurar Aqui da mesma forma Vai pegar a dupla hipótese E a gente vai pegar aqui Empate Ou Arsenal E a gente já fez Uma dupla aqui Beleza? Vamos para a próxima partida? Vamos pegar aqui então O Burnham Aí legal Contra o Manchester City E a gente vai fazer A entrada No mercado de dupla hipótese Para empate Para empate Ou vitória do City Tá? Empate Ou Manchester City E por fim A gente vai pegar aqui O jogo do Liverpool Que vai jogar contra o Crystal Palace E a gente vai fazer Da mesma forma A gente vai pegar aqui No mercado de dupla hipótese Empate Ou o Liverpool Vamos colocar mais uma aqui Vamos aproveitar E vamos colocar mais uma Então a gente vai aqui também Para Tottenham E Chelsea Mercado de dupla hipótese De novo E aí a gente vai apostar No empate Ou o Tottenham vencendo Certo? Então todos os palpites aqui Que a gente está falando São muito plausíveis E junto disso daí tudo A gente somou Fez aqui as As nossas multiplicações A partir dessas odds aqui Colocando 5, tá? E vai ficar num total De 2.83 Então vai ficar super tranquilo Para você poder atingir Esse palpite E para que ele seja certeiro Pode ser que ainda aconteça zebra? Pode ser Mas aí você já diminui Bastante com essa dupla hipótese Cai também o valor da odd? Mas ainda assim É um valor bem interessante Beleza? E aqui Só para a gente poder fechar Então a gente A gente fala para você Você consegue entender Como é que você Faz esse processo? É bem simples E mesmo que um time favorito Tropece ali Acabe empatando Mesmo assim Você vai ainda lucrar Nesse mercado Claro que se um De ele chegar a perder Um jogo é for ready Mas aí a probabilidade É bem baixinha E pelo menos Você vai estar riscando pouco Por ser um palpite só Então o fator risco Retorno Fica bem alto E dá para você sair Com bastante lucro No final dessa rodada Da Premier League Por exemplo E você pode fazer isso Com diversos outros campeonatos Também Bem simples São mais difíceis E você pode acabar Tendo um grande prejuízo Por ainda não estar Acostumado A fazer as análises De tendências de gols Escanteios Ambos marcam Então fica no dupla hipótese De início Que ele tem até proteção Contra o Red Já que Mesmo que um time favorito Tropece Acabe empatando Você lucra Mas é isso Por esse vídeo Rapaziada Eu vou encerrando por aqui Mas eu te vejo No nosso próximo conteúdo Da UBET Não se esquece Deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho Porque isso é muito importante Para a gente Tá bom Um grande abraço E até a próxima Valeu